Quando nós chegamos, Luiz Antônio, as pessoas morriam na porta dos hospitais, porque ou você tinha o posto de saúde, que funciona de 8 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta, fechado no final de semana, ou você tinha a emergência dos hospitais superlotados. Nós lançamos, já em maio de 2007, as UPAs 24 horas. As UPAs 24 horas, que os meus adversários diziam que era impossível colocar em três turnos, 24 horas por dia, entregar medicamento de graça, hoje são 35 UPAs 24 horas no Estado. O que significou isso? 5 milhões e meio de atendimentos. 25 milhões de remédios dados gratuitamente. Agora, com o prefeito Eduardo Paes, porque antes nós não tínhamos política de saúde na cidade. Era um problema. Os postos de saúde sem nada, a Zona Oeste, por exemplo, da cidade com enormes problemas. Hoje o prefeito tem uma política que são as clínicas da família, que nós vamos, inclusive, pegar essa experiência e levar para os outros municípios. Vamos patrocinar, junto com as prefeituras, como temos feito com as clínicas da família, que junto com o programa de saúde da família, dá um novo modelo de saúde pública para o Estado do Rio de Janeiro. Uma coisa mas que nós o pivotalHoutela de saúde. ista que foi a gente que chegou ao ponto agora, repentance com o estado do Rio de Janeiro.